Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Não, eu não estou na bancada do Jornal Nacional, estou na minha casa, mas como a Itália tá nesse lockdown, tudo aquilo que vocês já sabem, a gente fica encontrando cenários dentro aqui de casa pra trazer alguma coisa um pouquinho diferente. Estou aqui tomando meu chazinho na xícara do Mushu, quem aí sabe que personagem é esse, me deixa aqui nos comentários, eu sou muito fã, inclusive fiquei muito chateada com o último filme aqui, que foi mais realista, que não colocaram ele, não gostei. E já vou aproveitar e já vou deixar uma dica pra vocês, porque eu adoro deixar dica pra vocês, não tenham mesa de vidro preto, é horrível, qualquer coisa marca, eu acabei de limpar e já tá cheio de pó, a xícara marca, tudo marca, então não comprem, fica a dica. Então, seguindo aquela linha do vídeo que nós fizemos sobre coisas que não conseguimos nos acostumar aqui na Itália, coisas difíceis de se acostumar, eu resolvi trazer um vídeo pra vocês dos perrengues que nós passamos nesses quase dois anos de Itália. E aí, eu vou dividir esses perrengues em três tipologias, mau planejamento da nossa parte, mau atendimento de funcionários públicos e privados, e aqui eu quero deixar um adendo, não tô dizendo que todos os funcionários atendem mal, tá, assim como qualquer outra coisa, eu acho que a gente jamais pode generalizar as coisas, né, existem funcionários excelentes, inclusive nós pegamos funcionários muito bons aqui, que nos ajudaram demais, e graças a eles, os nossos processos de cidadania do Pedro, meu premesso e do sojourno correram super rápido, então eu sou muito grata a essas pessoas, mas a gente sabe também que existe muito funcionário ruim, tanto aí no Brasil, quanto aqui na Itália, em qualquer lugar do mundo, e por causa desse tipo de funcionário nós tivemos alguns problemas, enfim. E o terceiro seria de tontice, existe essa palavra? Idiotice, minha e do Pedro. Então eu vou citar alguns exemplos pra vocês dentro desses três tipos de perrengues. Perrengue número um. Eu não vou ficar falando aqui tudo o que aconteceu, porque senão esse vídeo vai ter dez minutos só pra contar essa parte específica. Então, resumindo pra vocês, nós viemos pra uma região que era mais perto de Milão, inicialmente, e 15 dias antes do nosso embarque, né, já com passagem comprada e tudo mais, nós tivemos que trocar de cidade e acabamos indo pra uma região mais perto de Roma. O problema era que a gente não conseguiu trocar a nossa passagem, porque tem toda aquela coisa de multa, enfim, não ia dar pra trocar a passagem. Também não íamos conseguir descer em Roma, porque nossa passagem era Porto Alegre, São Paulo, São Paulo, Roma e Roma, Milão. E aí a gente queria descer em Roma, já que nós íamos ficar ali perto, mas as nossas malas iam direto pra Milão. E aí não tinha como a gente vir e deixar as malas irem, né. Então a gente teve que ir até Milão e aí depois pegar, não sei quantos trens, sim, mentira, acho que foi uns quatro ou cinco trens que a gente teve, né, fazer troca e foi um dia inteiro viajando pra chegar até a nossa cidade. Então a gente subiu e depois teve que praticamente descer em talha inteira de trem e foi uma confusão, uma correria. Foi um perrengue danado, cansaço, sério. Não indico fazerem isso. E aí do mau planejamento foi apenas esse, gente. Porque quem me conhece, minhas amigas aí que me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa muito, muito, muito planejada. Então esse negócio de mau planejamento comigo, assim, né, não é, não acontece muito frequente. Se achou querida. Mas enfim, de mau planejamento realmente que eu me lembre foi isso que aconteceu, assim, de grande perrengue. E aí indo pra parte de funcionários, né, mau atendimento... Ah, peraí, deixa eu dar uma chave aí. Hum, muito bom. Indo pra essa parte de mau atendimento e de funcionários, nós tivemos vários problemas aqui na Itália. O primeiro deles foi que nós ficamos sem gás por 11 dias no auge do inverno. E pra quem não sabe, o gás aqui na Itália é muito importante, porque não é só pra você cozinhar. O gás é pra funcionar o chuveiro, o gás é pra funcionar o rescaldamento, o aquecimento da casa. Então assim, a gente sem gás, né, no zero graus, eu me lembro que fazia lá em Perugia. Gente, foi assim, ó, horrível, foi horrível. E a nossa primeira casa aqui na Itália foi uma casa, assim, bem precária. Então ela tinha buracos que passavam a ventilação e não seria um problema se nós tivéssemos como acender o aquecimento, né. Mas como a gente não tinha, então, sério, a casa era fria, a gente não conseguia tomar banho. A gente até tomou ali uns dois ou três banhos gelados, né, quando eu não precisava lavar o cabelo. E aí quando eu queria lavar o cabelo, a gente tinha que tomar banho na casa de amigos. E obrigada, amigos, que nos ajudaram nesse período, porque, olha, foi, a ajuda de vocês foi fundamental. E aí o Pedro me pediu pra contar aqui uma coisa que eu não falaria, mas tudo bem. Que um desses buracos que tinha, né, não era buracos, tinha acho que um buraco. Tinha dois. Dois buracos. Nós pegamos a toalha de mesa lá da proprietária da casa, que era uma toalha já velha, a gente já queria trocar, enfim. E aí a gente usou essa toalha pra tampar esse buraco. Então, gente, sério, pra você que acha que é tudo mil maravilhas vir morar na Europa, começar uma vida nova, saiba que não é, nem tudo são flores, tá. O perrengue número 3 foi a perda da minha habilitação, né, de dirigir aqui na Itália. A minha habilitação vencia em setembro e aí eu tinha até essa data pra enviar toda a documentação, né, através de uma autoescola pra fazer essa conversão pra ter a habilitação italiana. E a funcionária da autoescola enviou os meus documentos 3 dias depois do vencimento. Então, por causa disso, deu uma confusão danada. Na hora eu perdi dinheiro por causa disso, porque pra você... Não é simplesmente você ir numa autoescola e pedir, ah, eu quero converter e deu. Não, você tem que fazer exame médico, você tem que fazer a tradução da sua habilitação brasileira. E tudo isso gera gastos, né, gente. Eu sei que no total eu gastei aí uns 100 euros pra nada. Eu simplesmente peguei 100 euros e joguei no lixo por culpa de uma funcionária que deixou passar aí por 2, 3 dias. E eu tentei ir atrás, né, tentei entrar em contato com um órgão maior pra dizer, olha, não foi culpa minha, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Mas não adiantou, era aquilo ali e deu. Seguindo, eu vou falar sobre o quarto e o quinto perrengue já junto, porque eles estão colegados um no outro. Quando nós viemos pra Torino, nós ficamos num apartamento menorzinho, né, um pouco menor que esse. E aí ali, nós ficamos 4 meses, se eu não me engano. E aí a gente começou a ganhar um pouquinho melhor e resolveu trocar pra um apartamento um pouquinho maior. E nessa troca veio o Coronavirus, que atrapalhou aí a vida de todo mundo, inclusive a nossa, né. Então a gente trocou de residência e logo em seguida surgiu aí a pandemia, que parou tudo. A Itália logo entrou em lockdown. E por causa disso nós acabamos ficando sem internet. Nós tínhamos apenas a 4G do celular, né. E ficamos também sem uma parte da nossa cozinha. E aí foi mau atendimento de funcionários, foi mau atendimento da construtora aqui do prédio. Foi meio que uma junção de tudo. Foi mau atendimento da empresa que fornece internet pra gente. Então, acho que foi uma bola de neve aí e aconteceu isso. Nós passamos toda a primeira lockdown, né, 3 meses ali, sem internet, boa. Sem TV. Sem TV, porque nós ainda não havíamos comprado uma TV. E aí a gente gastou bastante pra colocar alguns móveis aqui no apartamento que não tinha. E a TV não era uma prioridade, mas a gente também não achava que ia ter uma pandemia que ia fazer a gente ficar em casa, né. Senão a gente teria dado um pouquinho mais de prioridade pra TV. Mas, enfim, passou. O importante é que de todos os males, o menos pior, né. Estamos aí, estamos com saúde. Então, foi um perrengue. Mas, enfim, hoje tudo se resolveu. E aí vem a última parte dos perrengues, né. Que é de idiotices da nossa parte. E o melhor deles eu vou deixar por último. Eu vou começar falando sobre a mala quebrada. Quando nós viemos pra cá, que teve toda aquela função de troca de cidade, como eu falei no início do vídeo. A gente teve que fazer várias trocas de trem, né, ir pra cima e pra baixo. A gente veio com muita mala. Nós tínhamos três malas cada um, se eu não me engano. E malas pesadas, né, gente. Porque nós estávamos trazendo... Uma máquina 30 e 30 quilos, né. Nós estávamos trazendo a nossa vida pra cá, né. Então, a gente tinha uma mala, inclusive, com 32 quilos. Que nem era permitido. E a pessoa aqui não sabia, né. Tanto tempo que não viajava, que nem sabia que tinha mudado as regras da aviação. E a mala mais pesada que você pode ter agora não é mais 32, e sim 23. E quando eu pesei em casa, inclusive, essa mala, eu fiquei toda feliz, né. Tipo, yeah, 32 quilos, vai passar. E aí chegamos no aeroporto e descobrimos que não, que era 23. Mas, enfim, passou. Não pagamos. Olha, este foi um... Podia ter sido um outro perrengue, né. Mas não foi. Porque a funcionária lá foi muito gentil. E aí nós não pagamos o excesso de bagagem. Não me perguntem como, porque nem eu não sei. Mas a gente não pagou. Mas, enfim, voltando para o assunto, né. Eu sou meio assim, às vezes eu me perco um pouco na história. E aí o Pedro fica aqui atrás dizendo, foco, né. Então, nós tivemos uma mala quebrada que foi justamente essa de 32. E aí era esse sobe e desce, né, de trem e corre para cima e para baixo e escadaria. E aí a mala mais pesada arrebentou a alça e quebrou a rodinha. Então, nós tínhamos, além de todas as outras malas, tinha mais essa que a gente ainda não sabia como pegar. A gente tinha que pegar os dois, assim, meio no colo. Então, assim, ó. Esse foi um perrengue bem... Bem perrengudo mesmo. E aí um outro perrengue de justiça que nós passamos foi perder um ônibus em Pulha. Quando nós viajamos esse ano, né, nas férias de agosto. A gente tinha lá um passeio super legal para fazer. E a gente simplesmente perdeu o ônibus por estar na parada errada. E quando a gente viu o ônibus vindo ali, né, nosso, uhul, chegou, vamos lá. O ônibus simplesmente passou reto e o motorista fez assim para a gente, ó. Porque nós estávamos no lugar errado. E aí até a gente descobrir o que tinha acontecido, por que ele não parou e ir para o lugar certo. A gente perdeu o valor do ticket porque a gente teve que comprar outro. O ônibus seguinte era duas horas depois. Então, o nosso passeio que era para ter duração ali de uma hora e meia, duas horas. A gente acabou, né, aproveitando acho que dez minutos do passeio depois. Então, foi super corrido. Eu fiquei super chateada porque era um passeio que eu queria muito fazer. Chorou. Chorei? Chorou. Chorei, né? Não chorou. Eu chorei, eu sou muito emotiva, gente. Eu choro por qualquer coisa. E agora o último e mais engraçado para vocês, trágico para mim. Foi uma tontice, uma idiotice, tudo que é isso que dá para botar, assim, na minha pessoa. Que eu quebrei o meu nariz numa porta de vidro. É isso mesmo. Eu dei... Eu não gosto nem de falar porque eu tenho vergonha. Mas eu dei de cara numa porta de vidro que estava muito limpa. Parabéns para quem tinha limpado aquela porta. E eu quebrei meu nariz, gente. Na segunda semana do nosso Workaway, já cheguei chegando, né? E eu acho que eu vou colocar a foto aqui do lado. Rapidinho. Que é para vocês não verem. A gente se a pessoa dá pausa e ela consegue ver bem. Mas, enfim, a gente estava fazendo um evento, era um casamento, me lembro bem. E eu não sei por que cargas d'água, eu estava correndo, né? Estava com pressa, não sei nem porquê. E eu não vi aquela maldita porta. E eu estava sozinha ali, era no cortile. No jardim interno da casa ali. E eu estava correndo e eu fui entrar na cozinha e simplesmente não vi a porta. E eu dei de cara na porta. E eu levei, acho que uns 3, 5 segundos, que parece pouco, mas é muito tempo, para entender o que tinha acontecido. Eu só me lembro que eu bati, né? Não me lembro de bater. Mas eu me lembro de levar a mão assim e pensar o que aconteceu. Onde estou? Que mundo é esse? E aí eu me dei conta. Eu disse, gente, eu bati a minha cara numa porta de vidro. E aí nesse segundo, assim, que eu entendi o que tinha acontecido, já veio gente correndo, pedindo o que tinha acontecido, porque ouviram o barulho lá dentro da festa. Tipo, estava rolando a festa, música alta e tal. E as pessoas ouviram o barulho. Então, para vocês verem como foi um impacto bem forte, né? Enfim, não desmaiei, né? Nada, só senti muita dor. Já me colocaram sentada. Na hora, já inchou. E aí foram atrás do Pedro, que não estava ali. Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Quando vem o Pedro, né? Disseram, vem, que a Stephanie se machucou. E ele veio apavorado. E eu estava sentada, rindo já. Porque quando acontece alguma coisa assim, tu perde a noção das coisas. E eu ria, gente. Eu estava risada. E aí o Pedro chegou, me olhou com aquele nariz inchado. Ele, tu tá bem? E aí eu comecei a rir. Ele se matou rindo, né? Da minha cara. Porque, enfim. Aí eu cheguei lá e pedi, tu tá bem? Tô. Daí eu comecei a rir. Começou a rir, né? E foi isso, gente. E eu sentia muita dor. Eu não fui no médico no dia. Eu fui no médico alguns dias depois. Porque aquela dor não passava. Eu não fiquei com o nariz torto, nada. Mas era uma dor muito forte. E aí eu ainda tinha seguro viagem na época. Na verdade, eu tinha renovado o meu seguro viagem. Porque, enfim. Eu ainda não tinha o permesso de esposa pra morar na Itália. Eu tinha um pouco de medo de precisar de serviço médico. E aí eu acabei renovando. E graças a Deus eu renovei. Porque, como vocês viram, eu precisei. E eu usei. E foi muito bom. Então, quando você for viajar, já ficou mais uma dica, viu? Eu sou uma pessoa de muitas dicas. Faça um seguro viagem. É aquele tipo de coisa que você faz pensando em não usar. Mas se você precisa usar, é muito bom que você tenha, tá? Foram esses os perrengues, né? Nossos aqui nesses quase dois anos de Itália. A gente sabe que vão ter muitos e muitos mais pela frente. Porque a vida é um grande perrengue, né, gente? Hashtag é a vida é um grande perrengue. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de perrengues. Que tenham dado um pouco de risada aí junto com a gente. Muito obrigada pra quem assistiu até o final. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Me acompanhem também lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. E ativem os sininhos, compartilhem com seus amigos. E curtam esse vídeo e tudo aquilo que vocês já sabem. Tá bom? Um grande beijo. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau, tchau.